Tadeu de Souza O delegado Bruno Fraga, que é o delegado de Parintins, há poucos minutos ele conversou com o Agora, sobre a operação, a segunda fase da Operação Aldatia, na tela do Agora. O delegado Bruno Fraga, titular da terceira TIP de Parintins, disse que a segunda fase da Operação Aldatia foi cumprida na unidade prisional. O Serviço de Inteligência da Polícia descobriu que cinco presos comandavam de dentro da unidade prisional uma organização criminosa que dominava o tráfico de drogas e de armas no bairro da União, zona sul da cidade. E vieram para a delegacia para prestar esclarecimentos acerca dos crimes que respondem, mais uma vez. São 12 pessoas que foram representadas com mandado de prisão preventiva, além de busca e apreensão. Nós conseguimos dar cumprimento em todos os pedidos que foram definidos pela Justiça e, dessa forma, mais uma vez, apesar das limitações que temos, dá o enfrentamento necessário para o combate ao tráfico de drogas em Parintins. Foram levados para a carceragem da delegacia de Parintins os presos Isael Gama Rodrigues, 29 anos, Edmilson Reigo Batista, 33 anos, Valerí Souza de Andrade, 27 anos, Agnelson Magalhães Picanço, 38 anos e Paulo Ricardo Rodrigues, 32 anos. A polícia descobriu também que o crime organizado está agora ganhando dinheiro com o aluguel de arma de fogo em Parintins para a realização de assalto na cidade. O diretor da unidade prisional de Parintins, Bosco Paulo Aim, revelou que no início da semana, durante uma revista, foi encontrado, além de celulares, um molde dentro de uma das celas do presídio. Nós fazemos as vistorias, as revistas, tem sempre surtido efeito. Geralmente, na semana ou em 15 dias, a gente está fazendo a revista de rotina e pega um encontrado celular. Inclusive, encontramos, encontramos, numa dessas revistas, um moldem, para você ter uma ideia, né? Então, a gente tem sido bastante rigoroso nessa situação de revista e tem surgido efeito e todo esse material apreendido tem sido passado para a polícia militar e para a polícia civil. Olha, essa nova modalidade de crime aqui no interior surpreendeu a polícia. É que as facções criminosas da capital estão enviando armas para Parintins, armas de fogo, revólveres, até escopetas para a realização de assaltos aqui. Essas armas, elas são alugadas, aí o camarada aluga para realizar assalto na cidade. A polícia já descobriu isso e está atrás de outras armas. Já foram apreendidas muitas armas agora, revólveres, como eu disse, escopetas, pistolas, já foram apreendidas ao longo aí do ano de 2016. Mas a polícia tem uma informação de que entrou aqui em Parintins três armas de grosso calibre, que pode ser um fuzil, pode ser uma metralhadora e não sabe ainda qual é a arma, mas sabe que é uma arma de grosso calibre, armas de grosso calibre que foram enviadas por facções criminosas da capital aqui para o município de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. A gente continua falando sobre prisões e apreensões e vai agora falar com a Priscila Mello. Ela traz uma apreensão de 600 quilos de drogas e mais prisões também de responsáveis e acusados de tráfico de drogas. Priscila Mello aqui na tela. Priscila. Os 600 quilos de drogas eram do tipo skunk, pasta base e vinham do município de Codajás. Os suspeitos traziam as drogas em uma embarcação. As drogas foram encontradas na noite dessa quarta-feira na Ola da Manaus Moderna. Durante as buscas dentro do barco, a polícia encontrou um fundo falso no porão da embarcação, quando encontraram as drogas debaixo de gelo e peixes. No fundo da embarcação foi quebrada parte do assoalho de madeira e estava toda a droga escondida lá, camuflada lá, que é uma forma deles conseguirem transportar essa droga com segurança, se livrando tanto das atividades da polícia quanto dos próprios piratas do rio. Essa foi a maior apreensão deste ano, feito pelo DENARC. Até agora, a maior quantidade tinha sido de 300 quilos. Agora, com esses 600 quilos, foi a maior e este ano, no total, foram apreendidos uma tonelada, 840 quilos de drogas. Essa droga, ela entra sempre pela Colômbia, né? Ela vem da triplice fronteira e ela é baseada em algum município ali por perto. Tabatinga, Coari, Codajás, ela fica escondida lá e depois vem uma equipe só para fazer o transporte, para trazer essa droga até Manaus. Aí, aqui em Manaus, essa droga é rapidamente pulverizada. A droga tipo skunk que foi apreendida foi avaliada em 2 milhão e 400 mil reais e a pasta base em 9 mil. Inclusive, um dos presos, o Ricardo Tavares, já tinha sido preso por tráfico. A polícia já tinha encontrado com ele 220 quilos de drogas. Os quatro homens que estavam na embarcação transportando os entorpecentes vão responder por tráfico de drogas e serão encaminhados aos centros de detenção provisória masculino na BR-174. Priscila Mello para o agora. Muito obrigada, Priscila Mello. São 12 horas e 39 minutos. A gente vai trazer informações para você agora sobre o velório e as últimas homenagens ao presidente da Rede Amazônica, Dr. Felipe Dau. Ele estava em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, fazendo um check-up, tratamento de saúde, quando descobriu que uma das artérias dele estavam entupidas e teve que fazer um procedimento. Em razão disso, ele acabou tendo um infarto e veio a falecer. O corpo dele chegou hoje, às 11 horas da manhã. Nesse momento é velado somente pela família, somente pela família, até as 2 horas da tarde, no Estúdio 5. E a partir das 2 horas da tarde, vai ser aberto ao público, aos colaboradores, a todas aquelas pessoas que acompanharam o trabalho do Dr. Felipe Dau, para que essas pessoas possam prestar as últimas homenagens e se despedir. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos e sentimentos da equipe do programa da Comunidade do Agora, aqui da TV em Tempo, muitos colegas nossos que hoje estão aqui na TV em Tempo fazendo a notícia, comunicando com vocês que estão do outro lado, tiveram essa convivência com a Rede Amazônica. A nossa chefia, a nossa diretora de jornalismo, Marcela Rosa, por muito tempo trabalhou na Rede Amazônica que hoje é essa referência no jornalismo amazonense. E a gente aqui deixa as nossas homenagens para esse homem, para esse representante, empreendedor do que é o jornalismo e idealizador do jornalismo aqui no Amazonas. Nossos mais sinceros sentimentos à família e a gente espera que a família toda se conforte, tenham o devido consolo de Deus. 12 horas e 41 minutos. Fique comigo, vem Carlinhos, que a gente vai fazer. Fique comigo, Carlinhos, pode vir. São 12h41, você que ligou durante todo o programa de hoje, 3307-3950, pode levar agora um vale-presente de R$100 da Carol Beauty Center. A gente vai lá para o Viver Melhor, você tem que responder. Carol Beauty Center, por que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo? Tem que ter a frase, ok? Viver Melhor, alô! Carol Beauty Center, por que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo? Sou, ganhou! Com quem eu estou falando? Uhul! Com quem eu estou falando? Com a Keliane. Keliane, fala com a nossa produção, parabéns você que está aí do outro lado. Ontem foi o bolo da vovó Tereza, tem uma foto, coloca a foto rapidinho, dá tempo. Tá aí, ó, o bolo da vovó Tereza. Rapaz, só tem gente grande nesse bolo da vovó Tereza, né? Olha o outro maceta também que veio aqui pegar o bolo da vovó Tereza, que era uma torta sonho de valsa. E agora quem ganhou o vale-presente da Carol Beauty Center, por que lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo? Foi a Keliane, do Viver Melhor, já está falando com vocês aí, Keliane, 12h42. A gente vai encerrar o programa da comunidade com fotos do nosso WhatsApp. Você que ligou durante todo o programa de hoje e mandou suas fotos, um grande beijo. Tchau, gente, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho